Correia Joga Correia Joga Correia Joga Correia Joga Desta vez foi demais, eu pensei que não tinha condições de enfrentar. Mas clamei ao meu Deus, Ele veio como um raio e desfez. Todo o laço me livrou, me ergueu, não existe Deus assim como Deus. Sai do infinito, passa pelas estrelas, o universo se curva para vê-lo passar. Desce na terra, esmaga o inferno na mão, e pra você pelejar, te enche agora de um são. Faz o inimigo com raiva entregar o troféu na sua mão. Levanta agora o troféu, acabou tua dor, e tome agora do mel. Vitória é do Senhor, já pode agora saltar, porque aqui Jeová já entregou o troféu. E você só vai louvar, louvar, louvar. Não te deixa, não te esquece, você nunca está sozinho. Porque Deus está contigo pelo vale, o abismo. Ele vem como um raio e desfaz. Todo o laço te levanta e te ergue. Sai do infinito, passa pelas estrelas, o universo se curva para vê-lo passar. Desce na terra, esmaga o inferno na mão, e pra você pelejar, te enche agora de um são. Faz o inimigo com raiva entregar o troféu na sua mão. Levante agora o troféu, acabou tua dor, e tome agora do mel. Vitória é do Senhor, já pode agora saltar, porque aqui Jeová já entregou o troféu. E você só vai louvar, 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 louvar. Levante agora o troféu, acabou tua dor, e tome agora do mel. Vitória é do Senhor, já pode agora saltar, porque aqui Jeová já entregou o troféu. Vitória é do Senhor, já pode agora saltar, porque aqui Jeová já entregou o troféu. E você só vai louvar, 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 louvar. Vai louvar, vai louvar, e você só vai louvar, vai louvar. Vai louvar, vai louvar. Levante agora o troféu, troféu. Levante agora o troféu. Levante agora o troféu. Levante agora o troféu.